Eu não acredito que o Antielote ou o Mourinho aceitem. E eu tenho a sensação de que está mais para cair no colo do Luiz Henrique do que do Jorge Jesus. Entre esses quatro aí, eu acho que o Jorge Jesus seria a última opção do Edinaldo. Mas, em compensação, o Antielote e o Mourinho, que são sonhos mais, vamos assim dizer, vívidos do presidente da CBF, não vão aceitar. A diferença de grana é gigantesca. Já o Luiz Henrique saiu muito machucado da última Copa. Acho que talvez fosse possível. Mas aí concordo. Entre Luiz Henrique e Jorge Jesus, eu também preferiria Jorge Jesus. Mas o estrangeiro que deveria dirigir a seleção brasileira está entre nós. Chama-se Abel Ferreira. Esse é o nome correto para dirigir a seleção brasileira. Vai, inclusive, de avião. Já com o avião da Leila, pega o avião da Leila e viaja para o Rio para se apresentar à CBF. É isso. Cuidado com os microfones à beira do campo. Então, mas vale sentar. A gente está falando, e eu acho que o Renato tem, de fato, é o melhor técnico trabalhando no Brasil há algum tempo. Mas tem a questão, e embora não esteja oficial essa manifestação, mas todo mundo que acompanha o Edinaldo dia a dia, os bastidores e conhece, o comportamento do Abel pesa contra a possível escolha. O comportamento do Abel na beira do campo pesa contra todas... Teve matéria do Rodrigo Matos essa semana no All, né, Tirão? Pesa contra uma possível escolha dele para a técnica da seleção brasileira. Porque o Edinaldo está preocupado com a imagem da seleção brasileira e tudo mais. Enfim, o Renato falou, e eu acho que ele tem razão, porque dos quatro, só o Luiz Henrique está livre nesse momento. Qualquer um dos outros três não vai sair agora, nem do Fenerbahçe, nem na Roma, muito menos do Real Madrid, para assumir a seleção agora. No meio do ano, pode até ser. Mas o único, não adianta o Edinaldo ir lá achando que vai trazer um desses outros três imediatamente, como ele promete, quer que o técnico da seleção em março já seja o definitivo. Só o Luiz Henrique está nessa condição de ser, digamos, convidado nesse mês de fevereiro e começar a trabalhar em março. Os outros três, impossível. E acho que teriam alguns outros nomes grandes disponíveis no momento, como o Zidane, né, o Zidane. Mas o Zidane, a gente não sabe se vai continuar como técnico. A seleção francesa tinha aquela possibilidade, mas renovou com o Deschamps. Mas seria um nomão, né, um nomão, assim, eu acho interessante. E acho que seria um nomão com mais, não estou nem comparando como treinador, mas um nomão mais sedutor do que o Luiz Henrique. Que acho, considero um bom treinador, mas que na Copa se perdeu ali, né. Começou muito bem, depois terminou muito mal. Mas, de qualquer forma, Tironi, antes uma solução qualquer dessas estrangeira do que um técnico brasileiro. Porque eu não vejo nenhuma condição de nenhum técnico brasileiro assumir a seleção agora. Não tem nenhum, mas nem o próximo de ter uma situação nessa. Nem o Dorival Júnior, que foi campeão para o Flamengo duas vezes e que está disponível também no mercado. Não tem nenhum, mas não tem nenhum, mas não tem nenhum.